Nesse domingo, a partir das nove da manhã, Goiás vai às urnas e a TV Sucesso Band prepara uma cobertura completa com os nossos repórteres espalhados por Goiás, flashes ao vivo e a partir das cinco da tarde, apuração em tempo real. Eleições dois mil e vinte e quatro, o seu voto na sua TV Sucesso. Obrigado.